Olá pessoas, eu sou o Bialzal e caso você não seja inscrito aqui nesse canal, você já se inscreve, deixa muitos, muitos, muitos likes nesse vídeo que isso me ajuda bastante. Hoje eu vim aqui com o tema de vídeo que vocês me pedem bastante desde a primeira vez que eu fiz esse vídeo que tá passando aqui do lado, que era dicas pra ganhar seguidores no Instagram, dicas pra crescer no Instagram e tal, isso que eu falei mais ou menos algumas dicas. E hoje eu vim fazer uma parte 2 desse vídeo, que eu vou fazer um novo vídeo de como ganhar seguidores no Instagram, como ter um perfil melhor, enfim. Eu queria totalmente desvincular o meu canal sobre Instagram e essas coisas, porque no começo eu falava muito disso, mas como vocês me pediram bastante, eu vim aqui com algumas dicas que eu escrevi pra vocês de como vocês ganharem seguidores. Não muda muito das outras dicas que eu falei já aqui nesse canal, mas eu vou revisar elas e acrescentei alguma. Caso esse vídeo tenha atingido alguém que nunca viu os meus vídeos de dicas sobre Instagram, se já se inscreve aqui que o meu canal tem vários assuntos sobre várias coisas, raramente agora eu tô falando sobre Instagram, eu falo mais sobre minha vida, tem... é muito legal, só você entrando pra conferir. Caso você não se enganou no meu Instagram, meu Instagram é arroba Biauzal, esse que tá aqui passando aqui na tela, eu gosto de postar vários stories lá, eu gosto de fazer várias coisas, é bem legal meu perfil, é isso, vamos para a articulação e vamos pro vídeo. Eu não sei quantas dicas eu sempre tenho aqui nesse bloco de notas meu, algumas coisas que me ajudaram muito a crescer no começo e que algumas coisas que eu faço até hoje, sabe? Tipo, não todas as coisas que eu tenho aqui eu não faço até hoje porque eu prefiro precisar mais, mas no começo eu fazia todas essas dicas que tá aqui. Bom gente, a primeira dica que eu coloquei aqui, que é uma coisa que eu acho que ajuda muito você a ganhar bastante seguidores, ou tipo, as pessoas acham que não usarem mais, é você ter uma foto com fundo claro no perfil do Instagram. Nossa, faz toda a diferença, de verdade. Ai, gente, o vídeo tá cantando muito alto. A segunda dica é você ter um tema pro seu Instagram. O que que é um tema? Tipo, sei lá, organiza sua feed com intuito, sabe? Se você ficar com um monte de coisas misturadas, as pessoas não vão ter um foco, tipo, um nicho de pessoas pra te seguir. Vamos supor, você quer um Instagram que fale sobre fitness? Então faz um perfil só sobre isso, entendeu? Você quer um Instagram que fala sobre música? Faz um Instagram sobre música, porque isso faz você achar suas certas que querem te seguir, entende? Tipo, meu perfil é mais blogueirinho, menininho, tumblr. As pessoas que gostam desse mundinho assim, tumblr, vão me seguir, obviamente. E a mesma coisa que se você tiver com, supor, Instagram de fotos, não sei lá, de paisagem. Pessoas que gostam de fotos de paisagem vão encontrar seu Instagram e vão seguir, entendeu? Então por isso que você tem que ter um nicho de pessoas que gostam das coisas que você posta. É pra isso que serve você ter um tema, enfim. Aí você vê o tema que você quer fazer seu Instagram, que você quer, tipo, organizar tudo e começa a focar nisso, entendeu? Isso é fazer você atrair o público certo pro seu Instagram e vai ajudar a não flopar com o tempo. Outra coisa que também é uma coisa que eu faço e que eu creio que bastante gente faz, é tirar muitas e muitas, muitas, muitas fotos e escolher só a melhor pra postar. Vamos supor, tem muitas pessoas que ficam com muita preguiça de tirar foto, que tira só uma foto e que nem às vezes nem fica boa. A iluminação ficou cagada, tudo ficou ruim. A pessoa já vai lá e posta. Não! Não faça isso. Você pode tirar, tipo, um milhão de fotos e escolher uma pra postar. Por exemplo, eu vou printar minha galeria aqui pra vocês verem, passando aqui do lado, de como que eu faço pra tirar minhas fotos. Tipo, eu tiro várias e escolho só a melhor e posto, entendeu? Se você tirar só uma e já postar na hora, a não ser que você seja uma pessoa muito bonita ou que, sei lá, você goste muito da foto na hora, tudo bem. Mas, gente, tira bastante foto, compensa muito mais a demorar pra tirar foto, tirar uma foto muito boa que todo mundo vai gostar, do que você chegar lá, tirar uma foto, uma bosta, postar e não ter o resultado que você queria, entendeu? Por isso que é muito bom você esperar tirar várias fotos e escolher, ó, só top, postar. Depois que você já tem a sua foto muito boa, sua foto maravilhosa que você amou, você precisa ter um filtro pra postar. E, gente, pelo amor de Deus, não, nossa, não seja as pessoas que ficam colocando vários filtros diferentes no Instagram, né, que fica uma coisa horrível, fica um carnaval no feed. Então, se você quer ter um feed bonitinho, coloca só um filtro. Vai num algum aplicativo que tenha vários filtros prontos, ou usa um Lightroom, um filtro próprio pra você e use em todas as suas fotos, mas sempre use o mesmo filtro, porque se você começar a colocar vários, vai ficar uma bosta, de verdade, vai ficar um feed feio de olhar. Eu mesmo, quando vejo que a pessoa tem um feed muito bagunçado, eu nem sigo. E eu acho que várias pessoas pensam assim como eu, então, se você quer ter um feed arrumadinho, se você quer ter um feed bom que as pessoas vão querer seguir, não use vários filtros, use o mesmo em todas as fotos. Ou também você pode, tipo, usar o mesmo durante um período e depois de outro período começar a usar outro, e depois de outro período começar a usar outro. Só pra ter um padrão, sabe? Pra não ficar aquela bagunça toda, assim. É bem melhor. Agora nós vamos entrar pra parte dos stories, que é uma parte também que faz muitas pessoas gostarem de você. A primeira dica que eu tenho aqui pra vocês é postar muitos stories. Só que não vai ser aquela pessoa que vai postar muitos stories chatos. postar stories que você acha que vai divertir as pessoas, sabe? Por exemplo, eu assisto os stories de algumas pessoas inteiras, mas tem pessoas que postam stories tão chatos, que postam um milhão de stories, que você tá fazendo assim, ó. Então não queira ser a pessoa que a gente sai fazendo assim, ó. Seja a pessoa que a gente gosta de ver a história, sabe? De ver o que tá acontecendo na vida dela, que ela fala certinho o que quer falar, que ela mostra o que tá acontecendo dentro da casa dela. Não seja uma pessoa totalmente fake dos seus stories. Não poste, não se arrume só pra postar stories. As pessoas gostam de pessoas reais, que vão tá lá mostrando a vida delas, entendeu? Seja essa pessoa, sério. Tipo, eu mesmo, quando eu vejo uma pessoa que é super legal nos stories, que ela posta sobre a vida dela, que ela posta sobre o rolê dela, que ela posta sobre várias outras coisas, eu sempre sigo, sério. Então, poste bastante stories, mas seja você mesmo, sério. Não vai postar, tipo, sendo uma pessoa que nada vê que você não é. Não vai ficar se arrumando pra fazer stories de blogueirinha, porque, gente, não tem coisa mais chata do que a gente só posta a coisa perfeita nos stories. Posta a sua vida real. Agora que eu já falei dos stories, eu vou falar sobre o feed do Instagram, porque ultimamente tava a maior polêmica, né, que as fotos de todo mundo tava flopando, que ninguém tinha tantos curtidos que queria, que as curtidas do Instagram floparam. Vou contar pra vocês uma coisa que eu sempre fiz e que eu faço ainda de vez em quando e que ajuda bastante o meu feed a não flopar. A primeira coisa é não seja uma pessoa fantasma no Instagram. Não adianta você querer que um milhão de pessoas curtam as suas fotos, sendo que você não curte a foto de ninguém. Primeiramente, pra suas fotos serem recomendadas no Explorar, as pessoas, tipo, seu perfil tem que curtir pelo menos a maioria, se uma pessoa que tem 10 mil seguidores curte a sua foto, é bem provável que ela já apareça por mais um tanto de gente lá no Explorar, entendeu? Então curte as fotos das pessoas também pra ajudar elas e elas vão ajudar vocês curtindo de volta, com certeza. Então vai no seu feed, todas as pessoas que você segue, todo dia que você tiver que fazer nada, vai lá, fica descendo o feed, fica curtindo todas as fotos. Eu mesmo só sigo pessoas no meu Instagram que eu gosto, então eu não vejo problema nenhum. E curtir meu feed todo, quando eu tô lá sem fazer nada, eu fico lá curtindo a foto de todo mundo, às vezes eu curto até algumas fotos para explorar. Então seja uma pessoa ativa, porque quanto mais ativa você vai ter no Instagram, mais pessoas vão te conhecer, mais pessoas vão ver lá seu nome de perfil, curtindo a foto de alguém, quem sabe, clica lá pra se interessar, pra dar uma curtidinha, pra dar um follow em você. Enfim, seja uma pessoa ativa que tá lá, sempre curtindo, curtindo, curtindo a foto de todo mundo, e é isso. Aproveita que você já tá curtindo a foto de todo mundo e comenta também a foto de bastante gente, porque quando você comenta, tem pessoas que vão lá só pra te seguir, de verdade, que vão ver as pessoas comentarem a foto de outra pessoa só pra te seguir. Então comenta a foto de bastante gente, que isso vai ajudar bastante também. Mas vai fazer comentários legais, não vai fazer comentário chato, que a pessoa vai te ignorar e vai deixar você falando sozinha. Eu vou querer te seguir se você fizer comentário chato, agora se você fizer um comentário legal, várias pessoas vão querer te seguir, e vão assim, uma coisa que eu também faço bastante, que na verdade todas as minhas fotos que eu faço, que eu não sei se ajuda, mas sei lá, se eu faço é porque deve ajudar. Eu coloco a localização de todas as fotos que eu posto, porque às vezes, tipo, deixa em destaque na localização, e todo mundo que clica na localização, acaba clicando no seu perfil pra ver o que você tá falando lá, tipo, pra ver suas fotos e tal. Então, eu sempre coloco a localização de todas as minhas fotos. E também, eu sempre me marco nelas, pra caso, tipo, ela vai explorar, as pessoas vão clicar assim pra ver, já viu o marcadinho, já vai clicar nesse perfil pra dar uma olhadinha, e acaba de seguir, entendeu? Então, uma coisa que eu sempre faço mesmo, é colocar localização e marcar em todas as fotos que eu posto. E por último, outra coisa que eu também faço, é manter seus seguidores curiosos. Vamos supor, se eu postar uma foto de 7 horas da noite, então, umas 1 hora da tarde se eu posto, eu já não vou postar uma foto maravilhosa, então, eu vou lá curtindo, não sei o que, deixa as pessoas curiosas pra ver suas fotos e tal. Principalmente se for uma foto meio polêmica, você vai lá e posta antes, então, você vai lá ficar pensando, nossa, 7 horas eu vou ter que ver a foto dele, não sei o que, é porque eu tô muito curioso. Aí, quando vai ter várias curtidas, e um minuto só, e a foto vai ser mais recomendada, enfim, isso é muito bom, deixar as pessoas curiosas. Gente, essa é a estratégia de marketing que as pessoas mais fazem, então, vale a pena vocês fazerem, de verdade. E foi esse o vídeo de hoje, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero de verdade que tenha ajudado vocês, porque o último vídeo, teve quase meio, na verdade, teve meio milhão de visualizações falando sobre isso, então, eu espero que esse aqui também seja muito bom, que vocês tenham adorado, sério, as dicas e tal, pode ser que você não ganhe tantos seguidores de uma vez, com essas dicas, mas é dicas que vocês tem que levar pra vida, sério, pode te ajudar muito nas suas redes sociais, ganhando seguidores ou não, suas fotos vão melhorar, as pessoas vão começar a gostar mais de vocês, apenas seja você mesmo, sabe, segue as dicas se você quiser, mas é coisas que me ajudaram. Então, é isso, me segue no meu Instagram, que eu vou estar passando aqui na tela, e aqui embaixo, algum tema de vídeo que você quer que eu grave, e é isso, gente, um big beijão, até o próximo vídeo. Tchau, Tchau,